Salve, rapaziada! Beleza? Aqui quem fala é o Romário, galera. Se for no canal pra trazer mais um vídeo, literalmente o terceiro vídeo aqui do ano de 2024. E estou muito contente porque a gente tá bem e estamos com saúde, tá bom? Graças a Deus a gente tem saúde, a gente tá bem, né? E desejo tudo de bom pra vocês aí, que não sei como é que foi o ano de vocês, se foi bem, se foi mal. Se você é novo por aqui, já aproveita pra se inscrever. Quem sabe você nunca mais viu esse canal, então, mano, já aproveita pra se inscrever e você vai ficar sem ver o DN, mano. Se inscreve, deixa o like, curte. No vídeo de hoje eu quero falar pra vocês como ganhar skins de CS2 de graça. Eu falo pra vocês, mano, não é hoje, não é ontem, não é ontem de ontem que eu comecei a ganhar skins de graça. Então, eu tenho liberdade e autoridade pra falar com vocês sobre skins de CS2. E eu, galera, basicamente tenho muito tempo que trabalho ganhando skins de graça, literalmente isso. E eu, hoje, tenho autoridade e vou liberar pra vocês todos os meus conhecimentos pra vocês ganharem skins totalmente de graça. E antes de iniciar esse vídeo também, eu já vou fazer um sorteio pra vocês de uma skin. Galera, eu vou sortear pra vocês essa Desert Eagle aqui, Disciplina no Gatilho. Pra participar, o que tem que fazer, né? É só você tá inscrito no canal e ter deixado o like. E tá com o sininho ativado, tá, rapaziada? Sininho ativado, deixa o like. Eu vou selecionar alguns comentários aí. E comentar aí que assistiu o vídeo até o final, que viu o vídeo até o final, tá bom? Bom, valeu pra vocês. Eu tenho muito tempo no cenário de skins de graça dentro do CS2. E do CSGO, nossa, a gente ganhou muitas skins de graça, tá bom? Eu vou mostrar tudo isso pra vocês hoje, certo? Galera, atualmente, um dos sites que eu sempre ganhei muito dinheiro foi esse PL aqui, ó. O CSGO. Éligon, né? Polygon. Eu sempre ganhei muitas skins nele. Agora tá tendo um evento, mano, extremamente fantástico aqui, que eu acho até interessante. E há cinco dias atrás, se acabar cinco dias atrás, eu vou ganhar 50 dólares. Esse moleque aqui vai ganhar 10 mil dólares, mano. Mas você tá doido, velho? O cara ganha 10 mil dólares. 10 mil, foco em dólares. É muita coisa. 50 mil reais, mano. Queria eu ganhar pelo menos isso aí, né? Mas, infelizmente, não tá nem próximo disso. Mas tá bom. Aqui eu vou mostrar pra vocês e vou liberar meus acessos pra vocês de como que eu ganhei muitas skins durante o ano de 2023, tá? Então, peço que vocês pegam um papelzinho aí, anotam. Esse site aqui é o CSGOPolygon.com.plg.bet. PGL.bet. Esse link aqui que você colocar no Google, ó. PGLG, né? PGLG, né? PGLG.bet. Já vai entrar aqui, já. Se você não tiver logado, aí é simples, né? Você não tá logado. É só você logar com a sua Steam OK. Após disso, galera, você vai clicar aqui no botãozinho direito aqui, Affiliates. Na realidade, antes de clicar em Affiliates, você já logou na sua conta bonitinha. Vem aqui em Bones User. Depois de Bones User, você vai clicar aqui, ó. Entre Bones Code. Não, entre Promo Code. Aí você vai clicar aqui, ó. DNX CSGOP. Vai clicar em Ativar o Promo Code. Não sou robô. E o que isso aqui vai te dar, Dany? Isso aqui vai te dar nada mais nada menos que 1 mil moedas do site. 1 mil moedas do site é exatamente como se fosse 1 dólar dentro do site. Lembrando, galera, eles têm o Telegram, CSGOPolygon.bet. Aqui tá aqui, né? E aqui, rapaziada, do lado. E aqui do lado, galera, sempre no chat, eles sempre mandam, tipo, os códigos de referência pra quem já brincou dentro do Polygon, né? Ontem eu peguei esse código aqui, ó, de 75k. Aqui eu já fiz as bets de 75k. E eu fiz e ganhei nada mais nada menos que 40 mil moedas, né? E eu tirei tudo em Litecoin, diretamente pra minha conta Bitcoin, né? Ó, Litecoin. Recebi tudo certinho, tudo ok? Isso aí foi totalmente de graça. O site aqui também não é ruim, não, tá, rapaziada? Usa meu código aí. Isso aí vai te ajudar bastante a começar a entender como é que funciona o mercado. Tenta aprofitar devagarzinho. Brinca devagar. O Polygon tem muitos lugares pra você se divertir aqui. E o que que acontece, galera? Aqui, quando você vir em Affiliates, você vai poder criar um cupom promocional pra vocês. E vocês vão começar a divulgar esse cupom promocional, mano. Só lembra de dar o crédito pro DMX CSGO, tá bom, rapaziada? Que te ensinou a fazer isso. Aqui eu já indiquei mais de 26 mil pessoas, mano. É muita gente mesmo, tá, galera? Mas pro CSGO Polygon, que não tem quase ninguém, 25 mil pessoas, é muita indicação. E a gente tem que falar sobre isso porque a gente conseguiu reivindicar muitas pessoas, né, velho? Mas é isso, galera. Usa o cupom aqui tudo certinho. Agora tem o KDROP, galera. O KDROP eu não preciso nem falar. O link tá aqui na descrição. Tem vários métodos pra você ganhar ouro grátis, caixas grátis, usar o código. O código que você vem aqui e introduz é o DMX CSGO. Clique em aplicar, ganhou 10% de bônus, mais uns milhares de outros benefícios. E outra coisa. A DM dá pra ganhar de graça? Dá, porque você vai ganhar 55 coins, 55 centavos de saldo. E depois, além disso, você pode abrir as caixas diárias. Todo dia você pode vir cá e abrir uma caixa. Você só precisa trocar o avatar, definir sua imagem e pronto, mano. Eu, quando não tinha nada com o KDROP, eu sempre ganhei muitas skins de graça aqui, velho. Eu já cheguei a ganhar skins até de 20 dólares aqui, sem ter depositado quem se quer 1 real, 2 reais, 3 reais. Eu ganhava muitas skins aqui no KDROP. Agora a gente ganha mais porque a gente tem um contrato aqui. Eu não tenho medo de falar ou não. A gente tem um contrato, entendeu, galera? A gente faz vídeos pro KDROP, mas não é por conta disso que eu tô falando isso. Porque antes mesmo, como eu já falei, a gente tem como... Eu lucrei muito, mano, no KDROP. Por isso que eu cheguei, entrei em contato com eles e falei, ó, velho, achei muito legal o site de vocês. Gostaria de fazer um contrato com vocês. Agora tem o CSGO Empire, um dos maiores também aí, tá bom? Você pode vir aqui no... Tem uma opção, galera, que eu acho que é ganhar de graça. Aí você vai utilizar de novo o promo code DMXCSGO. Não é aqui nessa página, né, que tá? Aqui é pra você criar o seu cupom. Então você cria o seu cupom aí, tipo... Lorim Gameplay, sei lá, entendeu? Tenta colocar o cupom, mano, minimalista, tá? E pede pra rapaziada utilizar. Agora a gente tá aqui com o sistema de cases, mano. Deixa eu ver se eu consigo abrir uma case aqui. Consigo, ó. 48, tem essa de 47 centavos aqui. Vamos ver se a gente... Já pensou a gente ganha aqui alguma skin legal? Ó, ganhamos uma skin de 58, velho. Vamos abrir de novo. Podia ganhar uma skin legal, né? Perdemos 2 dólares. Não tá com nada não, tá, rapaziada? Use o cupom promocional. Tem uma opção aqui de se referir. E você vai ganhar um saldo interessante, tá? E aqui você pode fazer igual o PL, tá? Mesma coisa que eu expliquei pra vocês nos outros lá. Vocês podem fazer aqui também. Mas é isso, rapaziada. Como eu falei pra vocês, espero que esse vídeo tenha te ajudado. Tenha te... Abrido. Tenha aberto sua mente sobre isso, tá? Vou ganhar skins de graça. Espero que vocês ganhem skins de graça também. E é um sucesso atrás do outro. Então é isso aí, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço a todos vocês. Valeu, falou e até a próxima.